Ae, tamo de volta aqui galera, com mais Total War Three Kingdoms. Ahn, vamos tentar matar esse barco aqui? Será que dá pra... Será? Ae, vitória acirrada, tchau! Pronto, destruímos o barco inimigo aqui. Ahn, eu não vou empregar você. Tchau, vai embora. Pronto, derrotamos ela. Já não vai mais ser um problema pra nós aqui. Inimigo chato, cara. Para de me encher o saco, inimigo chato. Eu vou pegar agora esse cara aqui. Vou mover ele pra cá, pro castelo aqui. Daqui a pouco a gente invade o território do maluco ali. Ahn, eu não vou pegar Dilúvio não, vou pegar Precisão. Depois eu vou pegar Compostura, que eu vou ter Flecha de Fuego. Bom, por enquanto tem uma defesa simples aqui. Ninguém aqui consegue invadir nada não. As personagens aqui, elas estão bem prejudicadas. Aqui a gente vai ter que só segurar o ataque do Selvagens aqui. Do Shamok. Eu nem sei como que a gente vai fazer isso, né? Eu tô até apreensivo aqui. Vamos pegar mais armadura pra essa mulher aqui? Hum, acho que não, né? Acho que é a melhor armadura que ela tava antes. Pronto, pra ela ficar com conhecimento nível alto. Bom, vamos passar o turno, cara. Eu tentei fazer paz aqui na diplomacia, mas eu acho que eu não consigo, cara. Será que eu consigo fazer vassalo? Tem uns caras aqui que eu posso fazer vassalo, né? Ahn, eu posso vassalá-los. Mas eu... Império Han? O quê? Dá pra eu vassalar o Império Han? Não é possível, peraí. Mas é qual o Império Han? O Império Han tá dividido? Tem dois Impérios Hans. Tem o Império Han aqui. E tem o Império Han daqui de cima. Uai. Uai. Será que eu consigo vassalar o Império Han? Deixa eu ver aqui. Tornar o Império Han nosso vassalo. Ele vai querer dinheiro, ele vai querer muito dinheiro, ele vai querer um território. Não, não vou te dar território não, Império Han. Não vou te dar nada não. O status de imperador me faz tornar fácil vassalar os caras. Deixa eu vassalar alguém mais pobre aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui parece ser um bom vassalo. Vamos negociar aqui. Ele vai querer grana? Eu aceito. Ou eu vou fazer coação... Não, não vou coagir ele não, coitado. Cara, eu vou dar comida pra ele. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, dando comida pra ele. Ih, mano. Comida não. Comida não, tem que ser dinheiro. Bom, vou vassalar você, irmão. Beleza. Mediar a paz entre ele e os turbantes. Entre Gong Zudu também? Acho que é isso. Mas eu não tô em paz com os turbantes, não. Eu ainda continuo em guerra com os turbantes, né? Deixa eu ver aqui se eu posso fazer a comércia com os caras. Yan Bai Hu. O que que eu preciso? Cara, a Zen Jiang. Provavelmente eu vou ter que brigar com ela. O comércio com ela é bom. Deixa eu ver se eu consigo. Ela vai querer uma grana por tu? Não, você tá louca. O tanto que você quer de dinheiro por tu? Ah, eu posso coagir. Eu posso coagir, não posso? Vamos coagir. Eu acho que eu posso coagir ela, não posso? Zen Jiang, tu vai fazer comércio comigo ou eu vou enfiar uma lança no teu bucho? Pronto. Aê, GG, mano. Eu perdi uns pontinhos ali em cima de... De... Como é que é o nome? De... Impulso. Mas eu posso tretar com os inimigos e conseguir mais. Se eu entrar em guerra, eu consigo mais impulso. Essa mulher aqui, eu vou precisar dar um título pra ela não ficar puta comigo, desgraçada. Deixa eu ver aqui. Ela tá com raiva mesmo, né? Pronto, 41. Vamos dar um título pra essa daqui também. Ela tá com o dedo apontado pra mim, cara. Tá bem amedrontadora. Pronto. GG. Eu tô ganhando um dinheiro bom por turno, cara. Ainda diminui a alíquota. É isso. Próximo turno, a gente vai ter que se defender de alguns caras aqui, hein? Vambora. Aê. Tamo aqui. Alguém foi destruído. Eu não vi quem foi. Vamos só passar o turno aqui. Passar o turno não, né? Passar essas tarefas. Eu queria botar alguém pra fazer tarefa. Mas é só no próximo turno. Olha aqui, mano. Filha da mãe me atacou, cara. Que desgraçada, mano. A gente vai ter que lutar, galera. Essa vai ser uma batalha acirrada, mas a gente consegue ganhar. A gente consegue vencer essa batalha aqui. Vamos lá. Vamos salvar. Ainda bem que eu fiz um exército mais ou menos aqui. Vamos lá. Ok. Caramba, mano. Tem crossbow. Tem tudo do outro lado. Vamos ter que se defender aqui do jeito mais desesperado de todos, né? Vamos lá. Torre aqui. Uma torrezinha aqui pra defender nós. Uma estacazinha de madeira aqui. Fazendo um triângulo, uma ponta aqui. Fogo aqui. Fuego aqui. É isso, cara. Tá todo mundo muito fraquinho aqui. As duas generosas aqui. Uma aqui. Essa aqui tem... Nossa, essa daqui tem a passiva de duelo. Que fica mais forte. Talvez ela consiga duelar. Não pra matar, mas pra prender o oponente. Talvez. Talvez assim. Vamos tentar. Pra ver se rola. Vamos vir pra cá. Eu acho que cavalaria nem adianta aqui, mano. Vou largar eles aqui escondidos e é isso. Esse cara é nível 3. Esse aqui é nível 2. Essa aqui é nível 3. Eu acho que consigo duelar com todos eles. Tá escrito ameaça alta, mas eu ganho. Não, esse aqui não. O Zhang Yang não. Mas essa daqui eu ganho. Consigo duelar. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra esse lado. Vim pra cá. Vim pra cá, pra trás. Porque a gente vai perder. Se a gente fizer cagada. Se fizermos cagadinha, vamos perder. Vamos acelerar isso aqui. Tô com medo desses caras aqui, mano. Vim por onde? Vim por onde? Cara, eu não quero ir pra cima não, velho. Vim pra cá. Não me faz eu ir... Não faz eu ir pra cima, cara. Não faz eu ir pra cima. Tá de sacanagem comigo. Aí, eles tão vindo pra cima. O jogo tem essa de fazer a gente esperar, né? Aí, eles tão vindo. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. 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 Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Tão vindo, tão vindo. Por que que esse cara tá parado aqui? Vem pra cá. Vem pra cá. Beleza, os cavalos tão muito loucos, né? Cavalaria é muito louca, né? Vamos vir aqui. Beleza. Beleza. Duelo com esse cara. Eu acho que duelar com ele é só pra segurar ele, né? Seria uma boa duelar com ele pra segurar ele. Eu acho que a gente perde, mano. Talvez valha a pena, talvez não. Vamos duelar. Se dane. Vamos lá. Vamos segurar o cara ali. Taca fogo aqui. Pronto. Taca fogo aqui também. Mesmo eles não vindo pra cima, a gente mete fogo aqui. Beleza, o fogo tá fazendo os inimigos fugirem. Tá dando certo. O duelo aqui vai deixar o cara bem na merda. A gente vai ganhar depois. Ih, vou matar essa moleque. Essa moleque vai morrer, coitada. A generosa. O comandante deles vai morrer. Beleza, deu certo aqui mais ou menos. Eles vão voltar, com certeza. A generosa deles tá fugindo. Ela não aguentou. Ah, a gente quase ganhou o duelo aqui, mano. Os inimigos não tem... Os inimigos não conseguem peitar esses personagens assim, não. Quase, hein, maluco? Ah, ela fugiu. Ela foi derrotada, mas ela não morreu, não. Aconteceu o que acontece quando você é derrotado e... E você dura o duelo inteiro. Você foge. Vamos acabar com esses cavalos aqui. E esse cara aqui no meio, mano? Qual teu problema, irmão? What the fuck do you want, motherfucker? Acabamos com os caras. Vamos acabar... Ah lá, mano. Tá morrendo tudo. Não, não vou duelar com você, não, maluco. Você acha que eu sou trouxa? Eu vou matar você. Quem foi que mandou você... Aceitar o duelo com a minha... Com a minha especialista? Você vai morrer, otário. Eu acho que é bom matar esse cara aqui, mano. Se a gente não conseguir matar esse cara aqui, ele vai prejudicar a gente. Pelo menos um tem que morrer aqui. Esse aqui tem que cair, esse cara aqui. Você tem que cair, doido. Você tem que morrer. Aê, morreu. Caiu. Vamos pra cima daquela outra lá. Esses aqui tão morrendo também de flechada. Vamos lá. Pensei que essa batalha fosse ser bem mais pesada, mas à noite não tem moral, né? Os inimigos são mais fracos à noite. À noite. A noite. Hum, fugiu, né, desgraçada? Vamos acabar com ela. Eu não vou deixar você fugir. Eu não vou deixar. Aê, morreu. GG, galera. Acabamos com os inimigos. Vitória acirrada? Foi fácil. Eu achei fácil. Ok. Maluco. Me dá essa glaive sua. É minha. Otário. Ok. Eu não vou atrás desse inimigo aqui porque ele é forte. E ele vai me gerar problemas. Ele até pode me atacar de novo. Embora eu possa recrutar mais alguém pra defender aqui. Vamos recrutar esse cara. Vamos equipar a glaive nele. Pronto. 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 Dá pra segurar isso aqui. Tem alguém puto aqui comigo? Esse cara tá puto comigo, mas já já ele vai disputar. Cadê o resto dos exércitos? Dá pra atacar direto isso aqui. Vamos lá. Vamos recuperar o impulso que a gente perdeu. Incontestável. Não tinha exército inimigo pra gente peitar. O impulso que a gente ganhou foi muito pequeno. Acho que eu vou vir pra cá. Tomar essa região aqui pra mim. Próximo turno vai ser minha isso daqui. Nossa. Nesse turno aqui já chegamos aqui. Andamos tudo isso. Beleza. Vai ter um exército inimigo que vai vir retaliar esse ataque aqui. O Yuan Shao. Eu preciso derrotar o Yuan Shao pra ganhar uma parada. Negócio de duelos. Alguma coisa. Deixa eu clicar com o Lubu aqui. É. O Sanse tá aqui. Esse cara aqui. Tá aqui também. Maiores guerreiros. Acho que o Yuan Shao tem isso. Só que como ele não tá comandando, eu não consigo ver. Cadê meu exército pequeno aqui? Vamos vir pra cá. Eu poderia juntar um exército. Ah, não. Eu não posso. Porque esse cara aqui tem aliados aqui. Vamos vir pra cá. Atacar a capital não é uma coisa fácil. Porque tem um exército aqui. Tem um outro exército aqui. Atacar a capital aqui não vai ser fácil não, velho. Vamos recrutar algum vanguarda aqui. Pronto. Um cara com cavalo. Um cara com cavalos vai ser útil nessa tentativa aqui. Milícia de lanceiros. Pronto. Quatro milícia de lanceiros montados vai ser útil pra ajudar o nosso exército. Eu preciso de lanceiros agora, mas eu não tenho quem usar. Tem problema não. Esses dois aqui tão indo bem nessa campanha aqui. Cercando nossos inimigos. A gente vai fazer um cerco ali bem maneiro. Cara, o Mulu tá vindo aqui, cara. O Mulu vai me pegar. Eu queria paz com os selvagens. Mulu. Me perdoe. Me perdoe. Esse cara aqui tá pequeno. O Mulu sem condições de fazer paz. Nem ele, nem Shamoki. Eu vou ficar na minha então. Eu não vou... Eu não vou inventar de fazer nada muito louco aqui. Talvez uns machadeiros aqui. Pronto. Pra gente conseguir lutar. E é isso. Ficar parado na minha aqui. Senão eu vou morrer. Upgrade não tem nem como dar. Tão ferrado, mano. Vamos só passar o turno. Ah! Porra, Mulu! Porra, Mulu! Tá de sacanagem, Mulu. Vamos defender do Mulu aqui, galera. A gente tem que ganhar isso aqui. Vamos lá. Cara, o desgraçado com seus elefantes vai dar um trabalho, hein? Vamos pensar aqui, galera. A gente tem que proteger o centro, né? Não adianta. Não adianta. A gente vai ter que proteger o centro aqui do lugar aqui. Vamos vim cá pra cima. Vamos lutar todo mundo aqui no centro. Eu não tô nem aí, velho. Ahn... Tampa aqui a passagem. Tampa aqui. Tampa aqui. E tampa aqui a passagem. Enche de barricada, velho. É o jeito. Vamos lá. Barricada aqui. E fogo aqui. Barricada... Barricada... Barricada aqui. E fogo aqui. Barricada e fogo. Barricada e fogo. Barricada e fogo. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Eu vou ter que atirar Em uma direção Qual será a direção? Eles estão com metade da vida, que esquisito, né? Eu acho que eu vou atirar na direção dos elefantes, cara Botar esses caras tudo aqui, ó E tiro nos elefantes, cara Acho que vai ser daqui dessa colina aqui, ó Flechada avanço ali E botar esses inimigos aqui junto Pra eles irem pra cima dos caras aqui que vier Os demais eu não sei o que fazer, cara Eu tô bem confuso aqui nessa formação aqui Essa mulher aqui consegue até duelar Ela tem tenacidade do aço Mas o Mulu é tão forte, mano Acho que ninguém consegue duelar com ele, não Talvez Talvez a gente prenda ele num duelo, sabe? Prende ele num duelo e ganha dele Vamos lá, vamos passar Todo mundo vai vir pra cima Não adianta Manter o território dos selvagens é difícil, mano Quem jogou Total War 3 Kingdoms Antes de lançar os selvagens A DLC Devia ter menos dificuldade de conquistar a China Do que hoje em dia com as DLCs completas Antigamente devia ser mais fácil de dominar Dominar a China inteira Manter o trono de imperador devia ser mais fácil Antigamente As campanhas deviam durar menos tempo Eu vou atacar esses boboqueiros aqui Com minha cavalaria Eles não vão capturar isso, não Não vou deixar capturar o portão aqui, não O muro aqui Os arqueiros tem um range até aqui, mais ou menos E os crossbows Tomara que o estrago seja bom Vamos lá Ó, ó, ó Tchau, bodoqueiro Bodoqueiro pede pra cavalo Fácil, fácil Eu poderia charjar os caras aqui fora Mas acho que eu vou só matar os bodoqueiros aqui Vou vir atrás dos bodoqueiros dele aqui Ih, o Mulu tá no elefante, cara Agora que eu vi Nossa, olha isso aqui, galera O Vale da Morte Daqui a pouco todos vão atirar ao mesmo tempo É isso aqui que tem que ser, mano O Mulu tá subindo aqui Será que eu deveria colocar todos os generais pra lutar contra o Mulu? Porque esse cara vai tentar subir aqui e vai matar a gente, eu acho Ou cavalo Hum, e agora? Cavalo não vai dar Ó o cara aqui Vamos colocar todo mundo contra esse cara aqui Sobe aqui vocês Fica geral aqui Taca fogo nessa merda aqui Vou atacar esse cara aqui, mano Vamos lá Beleza, eu vou dar Volta aqui Meus cavalinhos, não quero perder eles tão fácil assim não Tá morrendo Esse cara vai morrer ou não vai? Eu não quero perseguir ele Vai dar problema Os inimigos aqui estão passando pelo fogo Eles vão tudo morrer Vai todo mundo morrer aqui no fogo Esses aqui eu consigo atacar Com os lanceiros Vamos tacar fogo ali Vamos vir aqui com o cavalo Ih mano, os caras Os caras deram mole Beleza Esses caras aqui vão tudo morrer Esses guerreiros aqui O foda sabe o que é? O Mulu Ah, matamos todo mundo aqui Matamos um dos generais deles Eles agora estão com raiva da gente Olha o Mulu lá, puto Tipo, putão Beleza, o fogo aqui matou todo mundo Os lanceiros aqui vão morrer Esse cara não vai conseguir Tancar esses espadachins aqui Ele vai morrer também Cara, eu não sei como A gente tá dando conta disso aqui, mano Finalizar esse maluco aqui Esses selvagens são resistentes demais, cara Eles são os generais mais fortes do jogo Por enquanto a gente tá ganhando, hein Por enquanto o imbatível elefante do Mulu Nem lutou ainda Vamos atacar ele Vamos atacar ele com a cavalaria Ele vai matar a cavalaria inteira Mas vamos atacar ele Esse aqui eu não sei se morre não Esse general aqui Vamos bater nele Droga, não dá pra prender o cara Vai, maluco Finaliza Vamos atrás dele, maluco Tem uns elefantinhos aqui, galera Ih, os caras tão perdendo O Mulu tá perdendo pra cavalaria? Não é possível Boa, matamos o cara Vamos matar os elefantes? Exterminar uns elefantes inimigos aqui Pra não ter problema Será que a gente consegue matar esses elefantes aqui? Porque... Olha o tanto de... Ah, consegue sim Vamos matar Vamos matar uns elefantinhos aqui Nossa, olha a demora que leva pra matar um elefante, cara É muita vida Cinco elefantinhos vivos Aê, morreu Será que morre mais um? Morre mais um Morreu aqui Bom, a gente conseguiu se defender do Mulu Pelo menos, né? Mulu era pra ser um problema grande A gente conseguiu se defender Morre, caralho Pronto, vamos encerrar Acabou Ok Ahn... Eu vou matar esses caras aqui, mano Eu quero esses itens aqui Morre todo mundo aí Hum... Meu vassalo pede auxílio Eu aceito Como assim, mano? O jogo recomenda que você aumente a dificuldade? Não vou aumentar, não Não vou aumentar, não Continua do jeito que tá O jogo quer que eu coloque no mais difícil? Sai fora, velho Pra eu apanhar mais? Cês são loucos Ahn... Aqui tem um exército aqui, ó Eu não sei se eu ataco esse maluco aqui Porque o que acontece? Esses inimigos aqui, mano Eles vão dar trabalho pra gente Porque eles tão se movimentando pelo nosso território Não porque eles são fortes Vamos tomar esse negócio aqui Vamos tomar esse negócio aqui pra nós E eu vou recuperar o tanto de... Impulso Eu vou... Conquistar isso aqui Vou arrasar isso aqui Vamos devastar Recuperar o impulso Pronto O impulso que a gente tava perdendo A gente recuperou Devastar é sempre bom, mano Pronto Bônus de charge pra minha comitiva Eu agora posso... Eu posso... Eu posso, acho que, vir pra cá Eu posso vir pra cá pra água Continuar indo pra lá Pro... Pro território inimigo Vai levar dois turnos Deixa eu ver quanto tempo a gente leva Se a gente for assim A gente já se moveu Não dá mais, não Tá Aqui a gente pode até fazer um cerco O cara tem um exército fraco Mais ou menos fraco Não é tão forte Mas também não é tão fraco Eu acho que atacar esse cara aqui é mais inteligente Vamos lá Let's go aqui Esse cara tem um exército muito grande Pra ficar no meu território aqui Brincando Vamos acabar com ele Ah, filho da puta Filho da puta Pra onde é que você foi? Que filho da puta, mano Tá de palhaçada O cara deu uma andadinha pro lado Escapou O Mulu E o Chamou Que os dois São muito fortes Eu acho que o certo aqui É eu derrotar o Mulu, cara Ou Deixar os dois juntarem em mim É um problema Deixa eu ver aqui um negócio Paz Vutugo? Uai Vutugo quer paz Mas ele tá atacando o meu vassalo? Não Chamou Deixa eu ver aqui O que o Chamou Que quer? Ele quer comida Ele quer item E dinheiro Porra, ele quer todo o meu dinheiro? Você tá de palhaçada, Chamou? Já tá de palhaçada Eu posso te dar mais comida Te dou 26 de comida Te dou 23 de comida Porra O cara querendo toda a minha comida Pra fazer paz Uma armadura Eu te dou Eu acho que ele não pode utilizar o... Vou te dar um... Vou te dar um arco também Vamos ver Caramba Falta pouquinho, cara Ele vai querer dinheiro também Vamos fazer um pagamento pra ele Meu Deus Ele vai querer dinheiro pra caramba, cara Vamos ver 3 mil 3 mil vai Menos de 3 mil Vamos ver 2 mil 1.999 Opa 1.800 Ah, certinho Pronto Fizemos paz com o Chamou O Mulu é um problema Vamos acabar com o Mulu Ou não tá mais em guerra com o Mulu A gente ainda tá em guerra com o Mulu Com o Chamou Que não Vamos lá, Mulu Vou acabar contigo, babaca Vitória incontestável E vou recuperar um dinheirão Maluco Muita grana A grana que a gente gastou A gente recuperou aqui na... Na luta Libera Libera Mantém o impulso Como eu tô em paz com o Chamou Eu posso continuar o impulso aqui Pra atacar o desgraçado Mulu Vamos lá E eu posso ajudar o meu vassalo Que tá com dificuldade aqui Nessa... Nessa região aqui Vai ser assim a partir de agora, mano Eu não posso mais ficar parado Contra os selvagens, não Eles... Eles vão sempre dar um passo à minha frente Vamos lá Cadê o meu... O lendário... O lendário... O lendário Lubu 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 vem pela água, Lubu Lubu vem pela água O lendário Lubu vai pra água A água gosta do Lubu É aonde o Lubu lava o cu Ahn... Vou continuar vindo pra cá Pronto Olha o range que a gente corre Por causa do impulso Ah, eu posso colocar a gente aqui, né Deixa eu ver Clã Imperial Não tem como Ministro de alguma coisa aqui Velocidade Cavalaria Vem esse cara aqui Ahn... Esse cara aqui Pronto Isso aqui eu não sei o que fazer Como é que faz isso aqui? Esses ministros aqui Como é que eu ponho alguém como ministro? Acho que tem que ser esse aqui, né Mas ele gosta tanto de mim, o Liu Zhang Vou deixar ele como administrador, vai Sem problema não Ou eu coloco ele aqui? Vamos colocar ele aqui E vamos colocar aqui na... Na administração do lugar Essa mulher aqui Qual lugar que seria bom? Acho que aqui tá com a ordem pública ruim, né Bota aqui Pronto GG, mano Ministra de cerimônia Vai lá, foda-se Pronto Ocupei todos os meus cargos ministeriais Agora eu virei... Eu virei o Brasil Esse cara aqui consegue me atacar? Eu acho que esse cara aqui consegue me atacar Embora o povoado tenha muralhas 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 Ahn... Eu até posso vir para cá Vamos vir para cá, mano? Que esse cara vai dar problema, galera Eu tô vendo isso Esse cara vai dar problema pra gente Eu até ganho desse cara no campo de batalha Porque as unidades dele são porcas Então eu consigo ganhar Deixa eu ver um negócio aqui Vou equipar esse porquinho na mulher Vou equipar esse porquinho nela também Eu, cara Tô aqui Nas sofrências Tentando sobreviver A qualquer custo, cara Se esse cara atacar a gente Ele morre É isso Eu não recebo reforço Se eu for para o lugar errado ali Porra, esse cara me odeia, né? Vou dar um título pra você, seu merda Pronto Fica com esse título Esse título merda aqui Esse cara que upou de nível Vamos lá Não tem mais ninguém pra mexer É só passar o turno Caramba, mano Que episódio Não tá ruim Mas tá meio confuso Acesso militar pro Sansei Eu aceito O cara me atacou Numa batalha noturna É um covarde, não é? Esse cara é muito covarde, mano Eu vou lutar, galera Eu vou lutar Ele é covarde, mas eu sou ruim Ele é covarde? Beleza Eu sou mal A gente tá no terreno inclinado, mano Olha isso Terreno inclinado é bem ruimzinho Vamos meter pedrada nos caras Hum, acho que aqui é melhor, né? No meio é melhor Não tenho flecha de fogo Mas eu vou tentar do meu jeito aqui Esses espadachins aqui são bem fortes Eles dão conta de matar os caras O meu general Vai vir junto comigo General, 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 general Hum, vamos lá Torre Torre Barreira Barreira Pronto, é isso Fogo Fogo Vambora Queria ter um arco Pra usar essa habilidade Ah, eu até que tenho um arco, né? Só que eu esqueci de equipar Beleza Vamos meter tiro de fogo nos caras, mano Vai cair bola de fogo ali Acho que eu vou chargear os cavalos dele, né? A melhor coisa que eu faço é chargear os cavalos Que duelo Funciona ou não? É isso Vem! Conseguimos passar Pedra normal agora Não quer duelar comigo não, maluco? Vamos duelar com ele Vamos duelar com o cara Desse jeito ele para de encher o saco Nossa, quanta flecha, mano Aqui passou, não tem o que fazer Vamos bater Joga os preguinhos aqui Taca fogo aqui Taca fogo aqui Charge aqui Boa, fizemos o cavalari Não sei como a gente está conseguindo Vamos deixar esse cara aqui tomar o charge Olha os caras pisando no fogo Beleza, ganhei o duelo Deixa esse cara aqui tomar o charge Ah, não tomou charge não Vamos nós chargear então Quase que a gente foi para cima dos caras aqui Todas as investidas deles deram errado aqui Batalha noturna foi a pior decisão que o cara pôde ter feito, mano Batalha noturna só tem vantagem se você tem artilharia e fogo Senão você perde Não consigo usar skill para estar Droga, maldita A mulher está aqui e não me deixa usar skill Olha isso, cara Olha esse massacre, galera GG, mano GG, vamos matar uma generoa aqui Matar um general aqui Se é que eu vou conseguir Talvez eu não consiga, não Ah, consegui Vamos tentar derrubar o outro Pensei que se a batalha fosse demorar, cara Foi bem rapidinho Ah, esse cara aqui é muito rápido Não pego ele, não Nem adianta Pega ou não pega? Pega ou não? Finaliza Arrependeu, otário Atacou o exército errado, maluco 2 mil, obrigado pela grana A gente ainda ganhou fama e fortuna ainda Ok Tem um exército inimigo bem aqui, ó Na lateral aqui Vamos só subir aqui No próximo turno a gente ataca esse maluco aqui Aqui é a capital do Hiyi Ele vai sumir depois, eu acho Quando a gente toma a capital do inimigo, ele some Eu vou descer pra cá com essa mulher aqui Esse cara aqui vai vir pra cima de mim Já tô até vendo Ah, é melhor eu vazar, mano Melhor eu não ficar próximo desses clubantes amarelos aqui Esses caras vão dar trabalho Eu não vou dar upgrade em nenhuma fazenda Alguém eu pôr de nível Vamos pegar esse talento aqui Meditação Meditação acho que dá Da habilidade de moral em área Olha aqui Oi, Yuan Shu É você, Yuan Shu Tadinho do Yuan Shu Vamos lá Junto aqui Junto aqui Adeus, Yuan Shu Ele não morreu Filho da mãe Ele tem o selo imperial, mano Vou pegar pra mim Vamos lá O que a gente ganha aqui O cavalo dele Cara O povo me... Adeus Causou problemas demais pra mim Adeus, Yuan Shu You cause me too much trouble Goodbye, man You cause me so much trouble Vamos vir aqui Vamos equipar essa personagem aqui com a espada Aí sim, hein E o cavalo dele? O cavalo dele eu vou dar pra ela, não O cavalo dele eu vou dar pra você Aí sim, mano Aí sim Cadê, 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 cadê Vamos lá Esse aqui vai ter que morrer Tchau Vitória acirrada Cara, não vou lutar não Vamos só delegar Ele é bem forte esse cara, hein Cuidar esse porco de madeira Não tenho como tê-lo Hum, eu vou poupar a vida dele Talvez a gente consiga recrutar ele poupando a vida dele O exército foi destruído Porque ele foi capturado Hum, esse é um exército da bandida Da Zen Jiang Isso aqui vai dar trabalho Vamos vir pra cidade Porque a cidade é mais importante Vamos fortalecer esse exército aqui Pegar mais uma cavalaria de sabre aqui Não tem como recrutar aquelas cavalarias de elite São as mais fortes Vamos recrutar dois esmaga-acampamento aqui Pronto Isso aqui vai ajudar na defesa Vambora Let's go Vambora Próximo turno a gente destrói o cara Pode demorar muito tempo, não Demorar muito tempo a gente perde Próximo turno é nosso Agora o Mulu Vamos fazer um cerco aqui no Mulu E tem uma guarnição boa e tudo mais, mas Vitória pica Cara Vamos matar de fome Bom Esse exército aqui do meu vassalo vai chegar e vai me ajudar Acredito eu Eu acho que eles vão me ajudar Eu tô sendo muito Posso estar sendo bobo aqui Mas eu acho que eles vão vir e vão me ajudar Taxa de fadiga pro meu exército Isso aqui é bom Isso aqui é bom pra luta Vamos colocar na Diao Shan O Cara que dá mais coisa aqui Bom galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano Tivemos umas lutinhas bem bacanas aqui Vamos passar o turno Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Vamos dar uns upgrades aqui primeiro Upgrade em fazenda É isso Tem upgrade aqui também Mais alimento Vamos passar o turno Hum Maldito Mulu, cara Bom galera No próximo vídeo a gente faz essa batalha, hein Deixa eu ver aqui Acho que no campo de batalha a gente perde pra ele, hein Não, vamos recuar Meu vassalo quer ajuda Eu aceito Eu ajudo ele Ou não Hum Eu vou ficar do lado do meu vassalo Caramba, mano Conta Xiei Quem é esse Xiei? É um vassalo do Xiei Eu aceito também Caramba, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Eu fiquei sem grana aqui Porque veio o maldito inverno Deixa eu ver aqui É, mano O inverno acabou com a minha grana Vamos aumentar a alíquota aqui Pra gente nos ferrar Bom Próximo vídeo a gente Termina de destruir Esses inimigos aí Que tão enchendo nosso saco Beleza? Fui Tchau Tchau